Fala, galerinha da Mais C Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções no Excel. Escrita o quadro da Mais C Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia e durante um ano, eu vou postar uma nova função do Excel para vocês aqui no YouTube. E a gente vai passar por uma série de funções agora de engenharia, tá? Então, se você não é muito da área, eu mesmo sou da área e tive alguma dificuldade, né? Para entender, outros nem entendi, mas já avisando que é alguma coisinha mais de exatas, mais de contas, mais de fórmulas, por aí vai, algo mais complexo, tá? E a primeira é a função Bezelj. Ela retorna a função Bezel, que é o resultado dessa equação, sendo que esse terminho aqui, que é a função gama, é esse cara aqui, essa integral aqui. Então, o Excel já faz todo esse cálculo para a gente. Então, Bezelj, certo? Ele me pede qual que é o valor da função Bezel que eu quero calcular, e qual que é a ordem? Dou um Enter, ele vai lá e calcula para mim, certo? Se eu mudar aqui, ó, fica automático, tá vendo? Se eu mudar aqui também, já fica automático, certo? Então, função Bezelj é isso. Qualquer dúvida, é só falar, dá aquela dedada violenta aqui no like, e eu vejo vocês no próximo episódio.